Essa inflamação vem das bactérias que causam doença periodontal ou gengival. E de onde vêm essas bactérias? Essas bactérias estão sempre na boca? Sim, elas estão sempre na boca, mas elas não estão em grande quantidade em todas as pessoas. É isso que precisa ficar muito claro. Então, a gente pode levar à conclusão, chegar a alguma conclusão errônea que toda placa vai levar a gengival de periodontite. Então, aqui que está errado. Não é toda placa, não é todo biofilme dental. Porque o biofilme dental é uma massa de bactérias que está na superfície do dente. Mas depende das bactérias que estão ali, depende da composição desse biofilme dental.